Bom dia pessoal, estamos aqui com a Brastemp BNQ10, eu vou encher ela de toalha, são toalhas novas, acabei de retirar as etiquetas, toalhas de fio egípcio explicando a natureza do fio e modo de lavagem. Lave o produto antes de usar, não misturar com cores contrastantes na primeira lavação, esse produto naturalmente macio, não exagere no uso de amaciante, corte felpas puxadas, nunca deixe de molho, não use alvejantes ou produtos à base de cloro e não estenda toalhas de cores escuras no sol que você vai desbotar sua toalha. Então essas toalhas elas são grandes, então o kit é composto por duas toalhas banhão 90 por 1,60 e dois rostos 48 por 90. Os pisos eu não sei se vai caber na mesma lavagem, porém como é piso, a gente vai pisar em cima, provavelmente não vou lavar. Como vocês quiserem saber onde foram compradas, essas toalhas vendem no Magazine Luiza online e tem várias cores. as toalhas... Ah, essa máquina é pequena. É que, gente, essas toalhas são grandes mesmo. Então o jogo azul e o jogo, sei lá, marrom, rosê, que são dois rostos cada um. Vamos colocar o jogo cinza também, aqui na beiradinha. Tem mais um banhão. Vixe... Ah, é muita toalha. Mas vai lavar. Eu tenho duas aqui que eu bordei. Que vai para o outro banheiro. Vai também, todas vocês. E tem essa daqui. Minha filha. Lute. Bom, já... Vamos programar. Eu vou lavar no ciclo cama e banho. Eu não sei como ele vai reagir com tudo isso de roupa. Vamos descobrir. Eu quero água fria porque elas não têm nenhum mau cheiro. Eu vou lavar 45 minutos. Com três enxáguas. Com três enxáguas. Em centrifugação extra. Acho que é só. 2 horas e 26. Eu já volto carregando ela com sabão e amaciante. Vou trazer a outra câmera. Bom, retornando. Eu vou usar esse homo lavanderia porque ele espuma bem pouco. E a chance de dar calça com esse monte de toalha é menor. E o conforto hipoalergênico. Aqui na máquina deve ter em torno de uns 6 quilos de toalha. Ele recomenda 5 ml por quilo. Ou se elas estiverem... Se as roupas estiverem mais sujas, ele recomenda 10 ml por quilo. Como é a primeira lavada e eu quero tirar bem o cheiro de novo, Eu vou colocar três seringas de... Espera aí. Mais uma. Então eu tenho um total aqui de... 60 ml de sabão. E o comfort... Vou colocar um pouquinho para dar um cheirinho nas toalhas. Eu vou... Iniciar a... Opa, peraí que eu bati e troquei o ciclo aqui sem querer. Cama e banho. Frio. 45. Quero bem centrifugado. 2 horas e 26. Eu já adicionei a... A minha luzinha extra que não apaga. A GoPro... Já vou iniciar. É isso aí pessoal. Bom gente, começando. Passei para a GoPro... Bom gente, começando... Enchendo. 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 E... Enchendo. E... Amém. Eu acho legal que cada ciclo Ela inicia de um jeito Com um pouquinho de roupa É legal esse que ela fica centrifugando Vou precisar fazer um pouco de barulho Porque eu preciso bater uma maionese 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 Fim do barulho, maionese pronta E eu tô ouvindo a máquina enchendo Já molhou todas as minhas palhas? Não Não é eu que pedi lanche O duro dessas toalhas é que tem muita toalha Elas demoram a absorver a água Ah, é melhor com a luz apagada, né? Não, é melhor com a luz acesa Não, é melhor com a luz acesa Não, é melhor com a luz acesa Quem foi e? Vamos lá. 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 E tá rodando bem as toalhas, ó, tá aí uma bordada ali na frente. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?